Obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Esta oportunidade que o PCP nos dá hoje é uma boa oportunidade para perguntar à maioria onde para o guião para a reforma do Estado. É uma oportunidade para perguntar onde está a reforma das funções do Estado que nas anteriores legislaturas o PP tanto reclamou nesta Casa. É hora, já estamos a chegar ao terceiro ano de mandato e era bom vermos um início de reforma do Estado e um início de reforma de administração pública que tivesse e fizesse sentido. Reforma da administração pública, onde? Em que regimes fundamentais da função pública? Vejamos, na reforma da administração financeira do Estado, nem uma única iniciativa. Na reforma da lei de enquadramento orçamental, transformando o orçamento por atividades para um orçamento por objetivos? Nada. Aquilo, aliás, dizia o programa do Governo. Não há nada, só cortes nos salários, pensões e regresso a cargas horárias adicionais para os funcionários públicos. Nisso, o Governo tem reformado bem. Tem reformado muitos mandando-os para casa. Por isso, como dissemos antes, estes diplomas, quando foram aprovados, tiveram da parte do PS um voto contra. Dissemos e demonstramos o embuste que estava em causa quando estes diplomas vieram aqui à Casa Mãe da Democracia. E, sobretudo, sublinhámos a dissimulação que havia entre os objetivos que a lei queria concretizar e aquilo que lá estava escrito, porque aquilo que lá estava escrito era só aprofundar e aproveitar um regime bondoso que o PS criou para o transformar no despedimento cego e no despedimento em massa de funcionários públicos. E, para isso, nunca contribuirão, nunca terão o contributo do PS. Por isso, esta iniciativa é justa. É justa porque faz repor em vigor um diploma que era ele justo e bondoso nos seus princípios. Este regime é um regime injusto e abusivo, porque abusa de um regime e de um mecanismo jurídico criado para um efeito e utiliza-o. E a narrativa que a lei já tem trazido aqui não pega. Não pega porque os pressupostos e o que esta Casa ouviu aqui na justificação das iniciativas legislativas e na prática política do anterior Governo não levaram ao despedimento dos funcionários públicos como este Governo quer fazer agora. E, por isso, os despedimentos em massa têm que terminar no regime jurídico português porque não dignificam o Estado português. Nós somos, de facto, por uma Bolsa de Emprego, por uma boa e eficiente gestão de recursos humanos, somos para a qualificação dos funcionários públicos. Mas, para nós, os funcionários públicos são parte da solução e não o único problema como este Governo faz. Os funcionários públicos merecem outro tipo de trato, de respeito, de dignidade. Somos para a avaliação e, por isso mesmo, o Diploma 2007 punha o ponto no sítio certo. Os funcionários têm que ser avaliados e aqueles que não querem dar o seu contributo com dignidade, com rigor, à função pública, esses têm que ser avaliados e colocados numa situação em que os permita diferenciar dos outros. Mas não para o despedir do CUR, para lhe reduzir os direitos, reduzir o salário e pô-los numa situação completamente precária. Vou terminar, Sr. Presidente. Obrigado. A função pública, sendo o braço armado para a execução das políticas públicas, tem que ter outra qualificação. E, por isso, políticas de qualificação, políticas de motivação dos funcionários públicos, políticas de avaliação que tragam justiça e mobilização dos funcionários para uma reforma do Estado a sério, terão sempre o apoio do PS. Esta vossa reforma não serve aos funcionários nem serve Portugal.